Hoje estamos aqui, continuamos aqui dentro do Teatro Bradesco, fazendo a cobertura do evento NVM, a convenção da Alzira Vasconcelos, que reuniu mais de 800 pessoas, vários palestrantes, inclusive ela, que é a própria palestrante, é a Tia Alzira, conhecida pelos seus alunos, os alunos que são de todo o Brasil. E estou aqui com uma aluna da Tia Alzira, que é de Belo Horizonte, empresária, atua quantos anos no mercado como empresária? Eu tenho loja, vai fazer, fez 15 anos. 15 anos, eu estou falando aqui da Michelle Malafaia, vamos fazer as devidas apresentações, né Michelle? Ela que é empresária, trabalha há 15 anos no ramo da moda, começou, vai contar aqui para a gente todo o início da sua trajetória, de maneira que a gente possa se inspirar e também possa conhecer um pouco mais os alunos da Alzira Vasconcelos, ela que tem formado aí centenas de milhares de alunos que vêm conquistando o mundo no universo da moda, através aí de todo o conhecimento que ela transmite. Então, seja muito bem-vinda, Michelle. Vitrine Paulistana agradece a tua presença. Conta um pouco para a gente quem é a Michelle Malafaia. Sim, na verdade, como você mesma disse, eu tenho uma loja hoje em Belo Horizonte. Eu tenho 15 anos de mercado, já tive uma loja por 10 anos, que tinha uma sociedade. Comecei como todo mundo, sacoleira, vendendo em faculdade. Trabalhava na época, então eu tinha, me formei em comércio exterior, então era aquela, vendia... Era ali mais para fazer uma renda extra. Sim, exatamente. Sempre tive essa visão. E é engraçado que sempre começa como uma renda extra, mas quando a gente faz algo para ser uma renda extra, geralmente é aquilo que a gente gosta de fazer. Exatamente, exatamente. E o propósito era esse, eu comecei como uma renda extra. Minha família sempre me incentivou, assim, a ter o meu... Meu pai sempre fala, é, sempre tem o seu segundo negócio quando você está empregado. Então, assim surgiu, eu comecei a vender em faculdade e tal, até que chegou exatamente isso que você falou. A minha renda extra começou a ser maior do que a minha renda... Principal. E eu tinha mudado, estava, tinha pouco tempo que eu tinha mudado para uma multinacional, estava trabalhando. E aí, tinha um mês que eu estava nessa multinacional e falei, surtei. Falei, não, vou largar tudo porque eu quero realmente me dedicar à moda, né? A moda. E você começou como sacoleira, morando em Belo Horizonte. Morando em Belo Horizonte. E aí, você comprava lá mesmo em Belo Horizonte ou você já fazia viagens e excursões para conhecer o Braz? Então, eu fazia um pouco de tudo, né? Eu comprava em Belo Horizonte, eu fabricava, na verdade. Eu comecei fabricando, né? Eu tinha uma tia, eu comecei fabricando. E aí, eu comprava, assim... Aparecia roupa, eu comprava e estava vendendo. Eu acho que o legal é porque quando você começa fazendo como uma renda extra, é porque você tem ali as amizades, um círculo de amizades que te permite fazer essa monetização ali extra, vendendo aquilo que todo mundo precisa, roupa, né? Sim, exatamente. Mas o teu estilo já era dentro daquilo que tu atua agora ou tu foi moldando com o passar do tempo? É, eu fui moldando, assim, sempre, né? Sempre eu carreguei minha essência, assim, na forma de se vestir porque eu sempre gostei muito de moda, assim. Eu sempre era aquela das amigas, a que arrumava todo mundo, a que emprestava roupa para todo mundo. E aí, eu fui adaptando, né? Mas, assim, sempre mantendo a minha referência, assim, como imagem e tudo mais. E se não tiver essa essência, se não tiver esse jeito para coisa, é muito difícil dar certo. Exatamente. E aí, você estava lá, em algum momento, você se viu entre dois caminhos. Continuar ali na carreira empresarial, mas trabalhando como executiva, ou trilhar o caminho do empreendedorismo, que é ardoso, mas muito prazeroso. Exatamente. E aí, foi minha escolha, assim, foi difícil na época, mas eu tive um certo apoio. E desde pequeno, eu sempre tive essa mentalidade, assim, empreendedor, eu já, né? Eu fazia comércio exterior, mas na época eu fazia comércio exterior porque eu queria exportar. Eu queria fabricar para exportar alguma coisa ligada à moda, né? Se fosse sapato, se fosse brinco, se fosse roupa. E hoje é engraçado que eu vendo tudo isso. A ideia já era escalar o negócio, né? Era, exatamente. Mas tu tinha o conhecimento técnico em relação ali às vendas, porque você sempre trabalhou ou trabalha com varejo. Sim, exatamente. E aí, você já tinha o conhecimento técnico ou você, em algum momento, percebeu que precisaria buscar esse conhecimento para se qualificar ainda mais e alavancar ainda mais o negócio? Sim, eu acho que o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo foi com a experiência, né? Então, assim, fui quebrando a cara, como todo mundo, aí você compra e aí dá alguma coisa errada e aí você aprende. Enfim, como qualquer processo, eu acho, de empresa, assim, né? De varejo. E dentro desse processo, você descobriu a Alzira? A Alzira é um, eu falo que ela é uma, foi um case, assim, na minha vida, muito positivo. Na verdade, a Alzira, o que que acontece? Eu tinha uma loja antes, que eu tinha uma sociedade por 10 anos. E era uma loja bem conhecida no Belo Horizonte, até hoje essa loja existe. E eu me vi numa situação de desfazer, né? Eu tive que desfazer essa sociedade e eu fui abrir uma outra empresa, né? Que hoje é a minha loja atual, que é a Mithier, que vai completar 4 anos. E a Alzira, eu sempre, eu trabalho com multimarcas, né? Então, assim, um pouco do mercado mais de luxo. Então, eu tinha dificuldade de encontrar alguém que falasse a minha língua nesse mercado, assim. Porque o mercado de luxo é tudo muito lindo, assim. Ah, são eventos chiques, é aquela coisa, aquele glamour. E eu não sou muito assim. E eu comecei a assistir a Alzira, assim, na loja, antes de abrir essa minha outra... Eu sempre bati muito com as ideias dela. São as ideias, assim, de eu vendo luz, mas eu quero ganhar dinheiro. Então, assim, é de, sabe? Chão de loja, de realmente de lucro, de faturamento, de... Não importa o que eu tava vendendo, assim. E a Alzira é muito isso, assim. Ela te ajuda a construir empresas. Ela entende, né? A necessidade de cada aluno. Porque existem alunos de diversos segmentos, mas que conseguem absorver as estratégias e os ensinamentos da Alzira e fazer com que seus negócios alavanquem. Aqui mesmo, hoje, nesse evento, temos aí quase mil alunos presentes. E cada um deles com uma história de sucesso pra contar. Sim, com certeza. Que vem aí de todo um sonho, né? Que partiu lá atrás de quando a Alzira, também da tua região ali, decidiu empreender, evoluir e depois transmitir esse conhecimento para o próximo. É legal o lance de compartilhar, né? Exatamente. Nela, eu encontrei, assim, alguém que conversa como eu, sabe? Alguém que realmente não é aquela história linda de... Ai, o mundo, a loja, o glamour, não. Dela é, tipo assim, sabe? Real, sabe, gente? Loja é isso, é aquilo, é aquilo. E nela, eu... Algo que antes era difícil de enxergar em outras pessoas, eu comecei a identificar isso nela. E aí, foi... Foi na época... Lógio que eu abri... Eu já segui, né? Eu comecei a fazer o curso dela bem no comecinho, na época da pandemia e tal. Acho que eu fui uma das primeiras alunas. E aí... Mas eu já acompanhava ela há mais tempo. E... Pode falar. Se perdeu, a gente te encontra, né? Já participava ali dos cursos dela. Foi uma das primeiras alunas em 2018. É, isso. Tenho raciocínio aqui. E aí, ela... Foi na época... Eu abri a minha loja, minha loja atual. E aí, três meses depois, veio a pandemia. Então, assim, eu acho que foi... Todo mundo desesperou. Minha loja é grande, assim, relativamente bem grande. Eu tive um investimento alto. Então, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí, comecei até Alzira, assim, né? Eu já tinha ela como inspiração. Já seguia muito ela. E aí, comecei a... Todo dia, Alzira, Alzira, Alzira. No momento de espera, Alzira, Alzira. E fui aprimorando mais ainda o meu conhecimento com ela. Ela me ajudou muito, não só a mim, como várias lojistas aí nesse processo. E foi um momento onde você teve a inteligência de buscar conhecimento em quem estava realmente preparado para encarar esse desafio da pandemia. Porque muitas marcas cresceram absurdamente com a pandemia, mas as que estavam preparadas. E quem não estava preparado teve que correr atrás aceleradamente para conseguir surfar na onda de crescimento que teve. Apesar das tristes pessoas que se foram nesse período, mas em relação ao comércio de confecção, cresceu absurdamente. Eu, graças a Deus, a pandemia, assim, né? Eu abri um pouco... Eu abri logo depois, veio a pandemia, mas, assim, eu realmente... A pandemia foi um case positivo para mim. E aí, Alzira, é isso aí. É toda semana eu acompanho ela. Fiz o... Ela tem o curso também, que é o VOI, que é uma imersão. Eu fiz ano passado com ela. Então, só aquela aluna, assim, que... Em todos os cursos que tem, todas as imersões, você está dentro. Porque tem resultado. Sim. Agora, eu quero, nesse momento que a gente está aqui falando, né? Sobre os atributos, sobre a força que a Alzira acabou te dando nos momentos que tu mais precisou de trabalho ali, daquilo que tu estava empreendendo e precisava de um norte. Sim. Quero agora que tu olhe para essa câmera que está aqui na tua frente e deixe uma mensagem para a Alzira, que vai te escutar e tenho certeza que ela vai ficar muito feliz em... Oh, meu Deus. Em assistir o teu depoimento. A Alzira, vamos lá. Você sabe, eu já te falei, né? Inclusive, no último curso que eu fiz com você, assim, você é uma... Faz parte, né? Eu acho que do meu sucesso, do sucesso da Mitié. Você sabe de todos os cases, de tudo que eu passei. E quero que você saiba, apesar de a gente falar sempre, mas você faz parte imensamente disso. É muito bom ter alguém, assim, na moda que realmente fale a nossa língua, né? Que realmente ensine os processos, principalmente a parte, né? O que todo mundo vê, né? No Instagram, enfim. O que o cliente, mas a parte interna, né? Que é em relação à estrutura de loja, a funcionários, enfim. A parte do ida, assim, você ser uma pessoa que ensina, né? Que já ensina muito todos os dias. E também ensina, eu acho lindo a forma como você vê os cases de sucesso, de pessoas que começam, pessoas que você consegue fazer as empresas recuperarem de crise, empresas crescerem, empresas alavancarem. Então, eu não preciso nem falar, né? Porque você sabe que o tanto que você foi importante, e é todos os dias importante para o meu processo e para o processo da Mitié. Bonito, né? Muito legal, né? Ter esse reconhecimento e saber que a gente deve essa gratidão a quem, muitas vezes, o futuro da nossa marca esteve ali nas mãos daquela pessoa, né? Que bom que existem pessoas capacitadas, como a Alzira, que para dar esse norte, mas também que bom que existem pessoas que entendem a importância de buscar esse conhecimento e buscar da maneira correta. Porque existem muitas pessoas que trapaceiam por aí, acabam vendendo um sonho imaterial e que dificilmente será alcançado. Mas aqui, você alcança o sonho. Sim, e eu falo que o conhecimento, ele é para o resto da vida, né? Assim, eu tenho mais tempo de, né? Eu acho que 15 anos é um bom tempo, assim, de mercado. E eu acho que é não parar, sabe? O conhecimento, ele é válido em todas as etapas, assim. É mesmo quem está começando agora, com certeza, tem muita coisa, uma bagagem boa, né? Para aprender, assim. Claro que a experiência, igual como o meu caso, já tem muita coisa que eu pego na experiência. Mas, às vezes, assim, ela dá um... Sabe, a gente assiste a aula, a gente vem no curso. Ela fala... O que você fala? Nossa, era isso que eu precisava. Eu não tinha pensado. E realmente faz diferença, assim. Então, eu acho que conhecimento é... Eu sempre falo, né? Que uma cabeça pensando é legal, mas cinco, seis, sete, muitas pensando. E você poder extrair aquilo que outra pessoa, que é singular, pode te passar, é muito bom, né? Exatamente. Bom, mas para finalizar aqui o nosso episódio, que foi muito legal. Sim. Mas eu quero aqui, a gente sempre, assim como a Alzira inspira pessoas, a gente sabe que diversas pessoas são inspiradas pela história e pelo conhecimento que ela tem. A gente sabe que a tua história também inspira e vai inspirar outras pessoas. Então, para essas pessoas que querem se inspirar na tua história, essas pessoas que vão assistir o teu episódio e vão dizer, caramba, que legal a história dela e que legal que ela conseguiu, apesar das dificuldades, desfez uma sociedade, recomeçou, teve coragem, deu tudo certo. Sim. Qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas? Eu acho que é entender que o processo, né? Ele não é fácil. Não é fácil para mim até hoje. Não é fácil no começo, não é fácil no meio, não é fácil no fim. E, mas... O processo. Sim. entender que o processo de empreendedor, de empreender, ele não... não é fácil. E, gente, me perdi total. Não, pode falar. Só fala o que está no teu coração, que eu tenho certeza que vai ficar lindo. E a gente vai cortar essa parte, então fica tranquila. Então deixa, peraí, me perdi o que eu ia falar. Tá, vamos lá. Então, na verdade, eu acho que o que eu tenho para dizer são para as pessoas realmente acreditarem, né, no processo, acreditarem nelas mesmo. Eu tive muita dificuldade no meu processo em acreditar em mim. E eu acho que a gente precisa acreditar na gente, buscar conhecimento e entender que não, né, o mundo, a vida empreendedora não é uma vida... Não é mil maravilhas, vai ter perrengue, vai ter um dia bom, mas vai ter um dia ruim, vai ter a semana linda, vai ter a semana que você fala, pelo amor de Deus. Mas o processo é seguir, é uma escala e é um dia de cada vez. E não desistir jamais, né, desistir jamais, como é o meu caso, eu tive que recomeçar, mas eu não desisti. E porque é um sonho, né, é um sonho que eu tinha e eu sabia que eu tinha capacidade para isso. Então, eu acho que o segredo é... É isso, é correr atrás e é... Ser constante, né? Ser constante, exatamente. Bom, fico muito feliz em te receber aqui na Vitrine Paulistana, principalmente dentro, né, desse evento maravilhoso, né, que é o NVM e eu tenho certeza que a tua história vai inspirar outras pessoas e eu espero que no próximo ano você esteja aqui novamente e que mais pessoas estejam aqui também, né? Então, se você não pôde participar esse ano, se prepara e já vai ter agora evento, dia 25, 26 e 27. Vão ter vários outros eventos que a Alzira, ela não para, ela é 100% ativa, né? E o trabalho, assim, né, te cortando, mas é muito legal esse processo que ela faz, sabe, de juntar... Porque muitas lojistas se veem como concorrentes, né? E, né, quem puder vir, entender o quanto estar próximo de pessoas que estão no mesmo ramo de você, que passam os mesmos perrengues de você, que, né, que tem a mesma realidade o dia a dia. O quanto, eu acho que esses cursos que ela promove presencial, eles são muito importantes, sabe, para essa conexão, assim, de estar do lado de gente que, sabe, que está na mesma que você, né? É, é uma excelente oportunidade para fazer networking, né? Exatamente, exatamente. E aí tem que aproveitar, porque para quem trabalha no ramo da moda, para quem trabalha com loja, no varejo, principalmente, sabe que o tempo é totalmente escasso, é muita luta. Exatamente. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje. Gostei demais de te conhecer. Obrigada. Eu espero que você esteja mais vezes com a gente. Não está até gelada aqui, ó. É, mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Bom, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, vai lá, ainda não segue a Alzira, está perdendo... Está perdendo, gente. Perdendo tempo, hein? Vai lá. Vai lá, segue a Alzira, é arroba Alzira Vasconcelos. Tenho certeza que se você é dono de loja no varejo ou no atacado, você vai amar conhecer a Alzira Vasconcelos e todos os cases de sucesso que se juntam ali no perfil dela e no site, enfim. Acompanhe, que eu tenho certeza que você vai evoluir 10 anos em um com a Alzira Vasconcelos. 10 anos em um